Ah, Marugada, Jardim, você vai me abandonar Eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão, até porque chorar Só sabe que é o sofrer se o pronto se acabou Vale de que é o mundo, é que a beleza de amar se dá É, sou querendo pedir, nunca soube que eu quero pra cantar Eu sei que eu preciso perdoar